Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia, mora no sítio, no vídeo de hoje eu tô aqui, ó, acordando junto com o sol nascendo e dando de comer a dona picanha, gente. Olha, a dona picanha parece que posou amarrada. Jogar aqui um milho pras galinhas também, a água pequena tá ali e é assim que amanhece nosso dia aqui no sítio, com muita agitação dos bichos, né? Olha só, eu misturei as duas comidas juntas e assim vai. E a água pequena aqui no meu pé, essas aqui não me largam, não adianta, onde eu vou, vão tudo junto. Olha só, que coisa mais linda, né? As jubiscreias, os bichinhos. E é assim que amanhece nosso dia, né? Nós temos que levantar cedo que já ficam esperando. Ó, tô aqui no pátio das galinhas, jogando um milho pras galinhas e a dona picanha junto, né? Pois a dona picanha come um pouco da comida dela, um pouco da comida das galinhas, um pouco da comida dos cachorros. E assim ela vai o dia inteiro aprontando, né? Porque ela só apronta a galinhada ali. E agora, olha só, a jubiscreia, a paçoca finalmente apareceu aqui, nós estamos aqui. Olha só, no roçado, a gente vim mostrar pra vocês aqui que eu vou tirar a minha rama de mandioca aqui, que eu vou escondir aqui. Agora eu vou tirar antes que a dona picanha ache e me faça um jantar delas, né? Olha só, aqui tô nas batatas doces, gente, eu acho que achei, ó, uma batatinha doce pra fazer cozida. Tem uma coisa boa, uma batata doce mesmo, só foi. Olha só, achei duas, já dá pra cozinhar e comer. Adoro batata doce. É mais cozidinha assim. Olha só, o paçoca tá ali comendo uma madeira. Olha só, olha que dia bonito, né? Dia abençoado. A picanha comendo o mato. Eu já vim aqui mostrar pra vocês, olha esse pintinho, como é que tá um bonitinho, ó. Pintinho aqui tá um mês e meio, mais ou menos, tá muito espartinho. Olha aqui, a dona galinha tá aqui, ó. Duas já noninha posta ali, daqui a pouco eu só vim colher o opa. Fazer um frito. E eu tô aqui, ó, aqui na horta, gente, que hoje eu quero ver se arranjo lugar aqui pra plantar umas batatas salsas. Ganhei umas ramas. E eu vou plantar umas batatas salsas aqui. Coisa boa, batatas salsas, né? Mas essa terra aqui tá seca, olha, isso aqui é uma malhação, né? E no sítio a gente malha desse jeito. E isso aqui é a minha academia, ó. Pense de banqueira, que eu adoro, que me desestresse, que nossa, meu Deus. Olha aqui, ó. Já cortei uma pra ser terra aqui, ó. Já dá pra plantar a minha batata salsas aqui, que beleza, né? Aqui, ó, as mudinhas, gente, que eu plantei, ó, tão nascendo. Olha que beleza, né? Esse aqui é almeirão, pão de açúcar, o nome, ó. De cebola. Comprei lá no mercado um cartãozinho, achei que não fosse nascer e já tá nascendo. Olha aqui as ervilhas, ó, vou colher umas ervilhas. Já tem mais flor, ó, que já vai produzir mais ervilha. E assim vai, né? Coisa boa é ervilha, ó. Hum, pensa de banqueira essas orelhas aí. É coisa maravilhosa. Olha, pessoal, que bonito que tá aqui, ó, meu repolho. As verdurinhas que eu plantei. Olha esse agrião, esse, não, espinafre, gente. Eu vou tirar, vou fazer uma colheita dele e essa semana esse povo vai comer espinafre aqui em casa. Espinafre é bom pra saúde, tem bastante vitamina. E é isso aí, ó. Que beleza, ainda mais fresquinho assim, ó. Colidinho da hora. E daí também vai liberar o almeirão, né? Que eu conheço, eu falo às vezes almeirão, digo couve chinesa. Não sei como é que vocês falam. Olha que bonito que tá. Comenta aí nos comentários como é que vocês conhecem. Eu conheço por almeirão pão de açúcar. E aí tem gente que fala que é couve chinesa. Ele dá um rolão, sabe? Ó. Ele vai enrolando, enrolando. Olha de bonito que tá a minha horta. Sem nenhum bichinho, já. E tudo orgânico. Não tem nada de veneno aqui dentro. Só adubo orgânico. Tudo orgânico. Pensa que beleza. Isso aqui é saúde de verdade mesmo, ó. Saúde e atenção, né? Porque lidar na horta é coisa boa. Eu amo, gente. Me desestressa. É uma terapia. Fora que você faz um exercício físico, né? Tá bonito, né? Uh, coisa linda, né? Olha as pequenininhas aí. Um dia vai ter bastante pro consumo, olha. Que beleza. O inverno é uma época maravilhosa, gente. Pra gente plantar verdura. Porque tem pouca peste, né? Olha aqui, são meio cebolinha. Tão se fazendo. Nossa, o capãozinho de alho que eu plantei. Olha o céu, que lindo, né? Aqui as minhas couve. Recebi visita essa semana, olha. Pra vocês verem. Me podaram todas as couve. Eu não sei se foi galinha, se foi pomba. Não sei. Só sei que fizeram a poda das minhas couve aqui. Olha aí. Mas não faz mal, né? A gente tira as folhas de baixo. E já se faz. Essas folhas que eu dou pros meus bichinhos. Aí os bichinhos comem daqui, comem dali. E beleza, né? Já foi as minhas visitas na horta. Só pronta, né? Cobão aí só. Tá bonita a cor também. Um solão que tá fazendo no inverno. Fez um tal de veranico, que eles falam, né? Agora o inverno tem a tarde veranico. Parece verão. Nem é frio que nem era antigamente, né? É muito estranho. Mas fazer o quê, né? O clima tá mudando mesmo. A gente tá sentindo, né? Que cada vez parece que tá mais quente, né? Eu sou fã do calor, então eu gosto que... O frio eu não sou fã, mas só que as plantas precisam de frio. Porque esse ano a minha parreira de uva quase nem produziu nada por falta do frio mesmo, sabe? Da geada, que a geada põe eles em dormência, né? Mas fazer o quê, né? É preciso o frio, né? Tirar os matinhos aqui da hora. Ai, que belezinha, né? Um pouco eu arranco com a mão. E um pouco eu deixo na raiz, pra deixar a raiz úmida. E assim vai. Olha só, aqui é o meu capão de brócolis. Aqui tem brócolis e repolho. Tudo misturado, ó. Que beleza. E essa diversidade de espécies também é bom porque previne praga, né? É muito bom plantar e lidar aqui no sítio, ó. De manhã cedo, sol nascendo. Ai, que bonito tá essa cor, gente. Ai, coisa mais linda, né? Os pezinhos. Foi esse dia atrás que eu plantei. Dá pra dizer que se faz tanto, né? E agora, gente, eu vou aqui, ó. Eu já tô com as mudas de batata salsa preparada, ó. Ela vem um chumação. Daí você corta assim, ó. De chanco, eu digo. Essa, o zóinho dela. E planta lá agora. Bora plantar, porque eu já preparei a terra, né? Daí você vem aqui, uns 20 centímetros. Mais ou menos, ó. E interra. Haja as costas, né? Haja as costas pra enterrar essas mudinhas. Fazer um... Um eita de batata salsa. Haja as costas, né? 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 molhar bem eu adoro molhar a horta essa aqui acho que é uma das cenas mais bonitas que tem as plantas agradecem que delícia as plantas agradecem um banho d'água assim cedo eu gosto de regar a horta cedo que daí fica o dia inteiro e diz que é melhor molhar de manhã por causa das pragas mesmo que ela não fica úmida a noite né olha que beleza molhando todas as minhas plantinhas isso aí é uma terapia né agora eu já vim pra dentro meus agrião que bonito não tem bicho nada limpinho sem nada de veneno vou deixar esse aqui pra comer aqui dentro essa aqui é a verdura da semana eu tô aqui com uma costelona olha só uma costelona vamos assar uma costela na brasa que no final de semana tem que ter costela né e olha só gente chegou aqui uns recebidos também comprei no Shopping Quai e me decepcionei gente com essa com essa diz que um jogo de roupão de banho de toalha de banho achei que era umas toalhas de banho grande parece umas mantas de embolar nenê como é que vamos secar com isso aqui se esse aqui parece mantas tem que achar uma criancinha que nasceu e dá pra mãe embolar o nenê esse aqui esse aqui não é toalha de como secar no banho nem sei se seca olha eu fui enganada Shopping Quai me enganou com esse produto olha esse aqui é um é um separador de talher vamos ver se o Shopping Quai me enganou também comenta aí nos comentários se vocês foram já enganados que eu olha só aqui é um organizador de talher não esse aqui é bom olha ele é grandão e ocupa bem o espaço das gavetas ó nossa não é só ruim de abrir né do jeito é joia e o plástico bem bom esse aqui não enganou acho que saiu por vinte e três reais com o frete então não saiu caro ó esse aqui é bem bom gente gostei bastante olha só muito bom vamos pôr lá na gaveta agora olha só coloquei aqui ó serviu bem na gaveta ó coloca aqui dentro as colheres olha que maravilha ó tudo tipo você que você usa num num negocinho ali que toma conta da gaveta esse aqui você põe num cantinho é uma maravilha isso aí foi um bom investimento gostei esse aqui eu super recomendo ele é um material bem bom plástico bem bom muito muito bom olha que joia que ficou o outro ali do lado pra vocês verem ó nossa vida daqui nós viemos já pusemos a bichaveia aqui no fogo no sargrosso né só no fogo e vamos esperar né agora a semo ela deu uma queimadinha mas aqui aquela parte do sal né que a gente tira vou mostrar pra vocês tá sortando do do osso nossa vida olha só como é que não queimou viu ficou bem úmida bem bom e é isso aí se você gostou do vídeo deixa um coraçãozinho pra mim hein